E aí pessoal, beleza? Aqui é o Wallace, seja bem-vindo ao canal. Pessoal, esse vídeo vai ser a maestria do Gohan, o Gohan criança. Então vamos lá. Olá, eu sou o Gohan. Um personagem de tanto futuro como Gohan fica a ser decepcionante para quem gostava de ver ele no seu auge. Então, vamos lá. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem-vindo assim. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E aí que me confundi. E aí, táendo também. Olá, eu sou Son Gohan. Olá, eu sou Son Gohan. De novo, você vai errar a terceira, deixa quieto, e você vem aqui, rapaz. É que você caiu aqui pertinho, né? É que você caiu aqui pertinho, né? É que você caiu aqui, rapaz. É que você caiu aqui, né? Outro dia, agora estou ocupado. Lá vai ele fazer os estudos e tudo mais. Olá, eu sou Son Gohan. 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 Oi. Oi. Hoje, eu vou deixar aqui. Obrigado. Obrigado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Obrigado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu vou acreditar dessa cidade. É um documento, mas eu vou fazer um documento, a vidéo của Paris e verão de novo. Estou quase terminando o nível de classe. Isso é bom. Eita, escapou. Vai, está o seu aluno. Vai, está o nosso aluno. Mas você pode começar a construir uma arma de trabalho. Para mim você pode ter trabalhado. Você tem que aprender o que eu acho. Você pode ir embora. Eu acho que é muito feliz! A criança também tem um pouco de emoção! B... Não é? Não é? Não é? O que é que poderia ter uma legendinha? Pra gente entender o que os mestres falam. Se o mesmo jogo fosse dublado também em português. Espero que no terceiro seja. Beleza! Na próxima vez que a gente se encontrar, quando estiver crescido, vai estar tão franzinho. Que não vou nem precisar de Super Saiyajin pra te vencer. Ei personagem que caiu. Mas beleza. Já tem uma mudança de classe e eu vou pra lá agora. Bem pessoal, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Kurimika? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem sua avaliação e comentário. Inscreva-se no canal pra acompanhar mais vídeos. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.